A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que filme terrível! O que estás a fazer, hein? A ver fotos um tempo mais fácil. E esta já viste? Mais uma vez, Laura Esteves abraça um projeto e sem pensar onde o vai levar, acaba por não nos levar a lado nenhum. Os críticos nunca percebem a mensagem que eu quero transmitir. Então explica lá a mensagem de uma barata que sabe cozinhar. Então, quem é melhor para avaliar a boa comida? Se não, alguém que sempre comeu porcaria. A azeite tem um problema com isso. Não fui eu que decidi contratar baratas para cozinhar. Foram os restaurantes. Ok, pronto. Então explica-me lá a lesma faísca. Antítese, subversão de expectativas. E os miúdos que se drogaram a lamber lesmas? Queria que aprendesse alguma coisa sobre os animais, a natureza, o meio ambiente. Assim, tipo o teu documentário sobre o lince da malcata? Vês, nem sequer por boas ações eles esfergam. Tá bem, mas tu filmaste aquilo no gerês. Que interesse é o lince? Chega. 10 anos é muito tempo para trabalhar sem parar. Eu vou tirar uns dias e tu vens comigo. Não, eu tenho que começar a trabalhar no meu próximo projeto. Eu vou buscar qualquer coisa para comer. Tu pensa em descontrair. Tá bem. Tchau. 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 O que é isso? Uma bola de Berlim. Não achas a Matilda boia fotogénica? Quem? Cabela. Genial! Já a viste? Para de pensar em trabalho. Tens é que te descontrair. Vamos jogar ao disco? Não. Não vais tu? Vamos! Olha Tozer! Vamos embora! O que estás a fazer? Estou a tentar com o dono da Matilda de meter na telefone. Quero contratá-la. Tu ainda estás com isso? Ele não me deixa contratá-la. Tem medo que ela se meta nas drogas, que faça tatuagens... Oh Laura, descontrai. Olha, eu vou descontrair. Vê lá se fazes o mesmo. Laura, agora um joguinho? Não, não. Vai. Eu estou quase a conseguir com o produtor que financia o filme. Oh Laura, descontrai. Bora lá, mas é a fingir que sabemos jogar basquete. Há quinquagésima terceira vai ser de vez. Vai. Sim, estou a ver? Estás com fome? Não, não. Acho que consegui finalmente o treinador para treinar a Matilda há tempo de filmar. Mas tenho um problema porque não sei como é que são os bichos de trabalho para o pessoal que vem da Itreia. E tenho que resolver isto. Vai. Oh Laura, descontrai. Vamos lá ver se apanhamos alguma coisa. Sempre pagamos menos um jantar. Tu hoje vens comigo. Ah, tu hoje vens comigo. Não, não, não. Olha, olha. Matilda! Estás é? Estou a pensar a desistir disto, de fazer filmes. Isto não é para mim. Não está a resultar. Oh Laura, descontrai. Ok. O que passa? Lembras-te do vídeo que fizeste nas férias? Sim, claro. Estás nomeada a um prémio por causa dela. Ah, sua cadela. Obrigada a todos. Obrigada. Este sucesso não teria sido possível sem as palavras de alguém muito sábio que uma vez me disse. Oh Laura, descontrai! Oh Laura. Todos contrai! Obrigado.